Tu és bom Em todo o tempo eu sei que tu és bom Em cada movimento eu me sinto amparado pelo teu amor Tu és bom Em cada estação da minha vida No outono, primavera ou verão também Sempre que o inverno vem Eu sei que ainda assim me queres tanto bem E eu sei que nada, nada vai me separar do teu amor E eu sei que nada ou nada vai me separar do teu amor Tu és bom Em todo o tempo eu sei que tu és bom E nada vai me separar do teu amor Aleluia Tu és bom E nada vai me separar do teu amor Aleluia Teu amor Nem a morte, nem a vida Nem um anjo ou principado Nem as coisas do presente ou do passado Não O que já me aconteceu O que eu venha Enfrentar Nada vai me separar Nada vai me separar Nem a morte, nem a vida Nem um anjo ou principado Nem as coisas do presente ou do passado Não O que já me aconteceu Ou o que eu venha Enfrentar Nada vai me separar Tu és bom Em todo o tempo eu sei que tu és bom E nada vai me separar do teu amor Tu és bom E nada vai me separar do teu amor Aleluia Queremos no poder do teu amor, Senhor Deus é tão bom Deus é tão bom Ele é bom Deus é tão bom É tão bom Pra mim Declare Deus é tão bom É tão bom Deus é tão bom Ele é bom, Ele é bom Deus é tão bom É tão bom É tão bom Pra mim Deus é bom Tu és bom Em todo o tempo eu sei que tu és bom E nada vai me separar do teu amor Eu creio, Senhor Tu és bom E nada vai me separar do teu amor E nada vai me separar do teu amor Do teu amor Do teu amor Aleluia Nada, nada nessa vida Pode nos separar do amor de Deus Amém Eu nem pedo